Tenho feito esse esforço mais por causa do pessoal que não percebe. Tá, mas pronto. A malta no YouTube que está a acompanhar a série também me diga alguma coisa nos comentários, por favor. Sobre o que é que preferem. Para vermos o que é que fazemos. Ok. Onde é que nós ficámos? Ficámos na Grove. Portanto, basicamente, o que é que sucedeu num episódio entre eu, para quem não o acompanhou? Chegámos à Grove. Encontrámos um grupo de Goblins a atacar a Grove. Salvámos os gajos que estavam a tentar entrar no portão dos Goblins. Entrámos na Grove e andámos basicamente a explorar a Grove, a falar com o pessoal. A tentar perceber o que é que se passa. Percebemos que a Grove é liderada por druidas que vivem lá e que estão a albergar os Tiflings, que são outra raça, que são basicamente refugiados de Baldur's Gate. Pronto, os druidas estão lá a albergar aqueles refugiados e supostamente vão fazer um ritual qualquer marado em que vão expulsar os Tiflings daqui. Os Tiflings são estes gajos, by the way. São estes gajos daqui. Estão aqui a viver. Os druidas vão expulsá-los de cá. Vão fechar a Grove. E basicamente vão tirar esta malta toda daqui. Nós precisamos agora de ir falar com este gajo. Com o Zoru. Porque ele tem informações sobre a Gif Yankee Crash. Que é a cena da Leisel. Portanto, temos que ir ao acampamento. Temos que ir buscar a Leisel. E temos que sair do acampamento. E há, faça um F5 para a extensão, malta. By the way, para poderem votar, sim. Ok, onde é que anda a Leisel? Está ali. Portanto, vou ter que deixar aqui... Pá, vou deixar o Will no campo. Ok, vou deixar o... Eu gostava que os passam... Fique aqui. O blade está no pronto. Fique aqui. E apenas quando as coisas se acertavam. Pronto, vamos buscar agora a Leisel. Ok, temos aqui um diálogo com a Leisel. Ele disse, cuidado com as falsas promessas. O druido desaparecido Halzin. Ele pode ser talentoso, mas só um Zathis Githyanki pode purificar uma larva incorporada. Uma larva é o Tedpole. Que temos na cabeça. Tens a certeza que o criador é o Crash dela. É o único caminho para a cura. Você é tão diferente. Os Githyanki são uma raridade nestas partes. Você entende... Você percebe... Dos Mind Flayer. Pois é, que eles se traduzem os nomes, mano. Isto irrita-me. Eu gostaria que você se juntasse a mim. Pronto, a gente vai querer que ela se junte a nós. Mas escolham vocês para ver os diálogos. Imaginem, se fizermos isto, vamos basicamente fazer aquilo que viemos cá fazer. Que é só que ela se junte a nós. Pronto, ela já está na nossa party. Pronto, é isto. Ok. Vamos sair do campo. Que eu depois preciso de ir falar com o Zoro e ela tem que estar. Pá, me dei para PT porque a malta estava a pedir, estás a ver? Há pessoas que não percebem muito bem inglês, então preferem assim. Vamos ver se se mantém. Zoro. Leisel aprova. Este monstro está com você. Sim, sugiro que faça o que ela mandar. Você ouviu o que ela disse, curve-se. Espera Leisel, eu vou cuidar desse gajo. Pronto. O que querem fazer? Pá, é mais só ser para o pessoal também perceber as escolhas e o que é que está aqui em causa. Pronto. Vamos mandar o gajo curvar-se? Ou vamos dizer para ele fazer o que ela disser? A Leisel? É porque a Leisel basicamente quer descobrir o que é que este gajo sabe sobre a Giffy Anki Crash. Então temos que lhe perguntar merdas, basicamente. Ok. Olha, a Shadowheart não gostou. Pronto. Ele vai se curvar. Ok. A Leisel gostou? A Shadowheart não. Loa. Ok. Ela disse para ele se baixar mais. Esperar que o Tifling obedeça. Ela está falando na série. É melhor você se ajoelhar e rápido. Já chega a Leisel e eu assumo a partir daqui. Ah, ok, ok. Pá, malta. Coitado do gajo. A série que vamos obrigar o gajo a ajoelhar-se, meu. Vocês são terríveis, meu. Vocês são de péssimos a escolher merdas. Não vamos fazer nada? Vamos acabar a ser... Eu estou a mesma vez que vamos acabar a ser a Shadowheart. Com a certeza. Ok. É, a Shadowheart não gostou. Pronto. Uau. Ok. Pronto, basicamente descobrimos onde é que está a Githead e... O Astar é onde gostou, põe. Pronto. O gajo sobreviveu. Está tudo certo. Algo me diz que a Shadowheart não curtiu nada disto. Vamos deixar outra vez a Leisel no campo. E vamos buscar o Will. Porque eu não quero que a Leisel ande comigo. Vlaki é tipo a... Adeus, adeus, basicamente. Esse tipo de sabedoria é muito valioso. Os livros podem estar errados, assim como aqueles que o escreveram. Todo o conhecimento é um completo absurdo. Isso sim. Não é só de 1 a 6. Pode ser de 1 a 3. Neste caso só temos 3 opções, por exemplo. Esse tipo de sabedoria é muito valioso. Todo o conhecimento é um completo absurdo. Ok, vejam lá o que é que querem escolher, malta. Mano, eu queria... Pai, ai, eu gostava de ter uma relação com a Shadowheart. Mas isso nunca acontece em jogo nenhum meu. Ok. 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 Os Githyanki possuem uma eternidade de sabedoria. Mas ainda nós coletamos mais. Infinitias por infinitias. Tá, basicamente os Githyanki, eles conseguem passar de dimensão em dimensão. Estão a ver? Você é tão diferente. Os Githyanki são uma raridade. Sem tendo devoradores da mente. Me espera no acampamento. É isto que a gente quer fazer, no fundo. É que ela fica aqui. O Gael. Não, porque ela também gosta do Gael. Vá até, malta. Vem, bora, pessoal. Hoje há conteúdo anterior. Já há, já há, Keri. Já há conteúdo anterior. Se fizesse ao canal de gaming, é uma das séries que aparece logo na main page. Basicamente. Portanto, podes ver a partir de lá. Ok, é isto. What? Eu nunca tinha ouvido falar do seu povo até à minha captura. Eu conheço os Githyanki, mas nunca encontrei um. Eu já cruzei caminho com o Githyanki antes. Não me lembro de termos cruzado caminho com nenhum. Aliás, não sei qual é que é a nossa backstory, no fundo. É, é só que arrasse no número, sim. Ok. Querem dizer que já nos cruzamos com o Githyanki? Dizemos que já tínhamos ouvido falar ou não. Ninguém quer desempatar. Ah, já vou desempatar isto. Certo. Eu acho que estou tão aliena para você como você é para mim. Eu sei do seu tipo, mas não me encontro a eles. Certo. Aquele grande, cheiro de gamba de vocês parece um erro. Uau. Esse seu nariz grande encarnado parece um erro. Para com isso, não é tão grande assim. Como se esse seu focinho de morcego arrebitado fosse melhor. É mesmo, obrigado por notar. Ficar em silêncio depois da provocação. Como se esse seu focinho de morcego arrebitado fosse melhor. Pá, a ver, imaginem. Acho que aqui só há uma opção possível. Já, mas é fixe, ok? É muito fixe este jogo, mano. O melhor é uma opinião. Mas o meu é certamente mais económico. Disciplined. Dignificado. Dignificado. Entendem, ok? Querem continuar a perguntar coisas? Foi o dois que escolhemos. Mind Flayers. Pode dar jeito de perguntar-me sobre os Mind Flayers, sim. Eu entendo muito além da sua compreensão. Mais para o ponto. Eu sei a cura para a nossa condição. É imperativo que nós localizamos uma Cresce. Você faz bem para observar mais e questionar menos. Ok. Pronto. Vocês sabem o que acontece se não encontrarmos uma cura. Isto é aquilo que já discutimos com o Gale, no fundo. Ela vai nos dizer o mesmo que o Gale já nos disse. Ok. Vocês querem isto? Uma larga maioria. Já vamos ao mesmo, Guga. Pois é isso. Parece horrível. Como você pode ficar tão calma, tentar controlar o pânico crescente. E se não vai acontecer, nós vamos encontrar uma cura. Viado, pá. Deste ano, sem dúvida. Sem dúvida. Para mim, este é um dos melhores jogos que eu já joguei nos últimos anos. A série é que vamos ficar em pânico com isto? Isto não vai acontecer. Foda-se. Malta. E há o vosso personagem. Mas é que eram muitas lines, meu. Acho que eles não fizeram isso para também dar aquele feeling de CRPG. Vim sobre a dizer boas carambas. Obrigado, maderense. Obrigado pelos 40 meses, mano. Obrigadíssimo. É que isto não para. Obrigado, maderense. Obrigado, maderense. Obrigado. Ok, pronto. Estamos aqui. Já falámos com o Zoru. Já fizemos esta parte toda, acho eu. O Meno está aqui também, com a tragaja. Ah, ok. O que se passa aqui? Ah, pois a arca. Pois, a arca. Pois, exato. A arca foi aquela que nós falámos. Foi aquela que vocês provocaram e ela agora veio aqui matar esta Goblin. Foi capturada. Cala a boca. Essas podem ser as suas últimas palavras. Ficar entre a balista e a besta. A besta e a Goblin. Não agir. Eu, por acaso, não sei como é que isto está na consola, vou ser sincero. Querem-se pôr entre a besta e a Goblin? A sério? Ok. Isto vai dar tanta merda. Oh, God. Olha o que é ele que estou. Parece que o Absolute me enviou um protetor. Você vai matar ele também? Você, move! Ok, ui. Intimidação. Temos menos um de carisma. Cuidado. Abaixa a besta, eu vou-te mandar para junto do teu irmão. Persuação. Temos menos um de carisma, mais quatro de persuasão. Não atira em mim. Deve ser fácil. Ai, meu. Não disparas em mim, deve ser fácil. Persuasão. Isto não vai vingar o Cannon. Não vai mudar nada. Detect Thoughts. Ler os pensamentos da Tifling. Mais um. Pá, aqui temos mais quatro e menos um. Portanto, temos mais três, teoricamente, em persuasão. E em Detect Thoughts temos mais um só. Do Wisdom. Portanto, vamos lá ver o que é que vocês querem fazer. Isto não vai vingar o Cannon. Ok. Também me parece a melhor, sinceramente. É, dás refresh e usas a extensão. Por acaso é que me parece melhor, é? Como é que é? Mr. Brownstone. E há, pessoal do YouTube para votar tem mesmo que virar a Twitch, é. Não é para mal, mas é só para virar na Twitch. Ok, não temos mais bons. Ui, temos de sacar um 10. Ok. Ok, boa. Tá, mais do que feito. Mais do que feito. Ok. Se ela morrer, vai levar tudo o que sabe para o túmulo. Uma prisioneira Goblin, você não tem o direito de tirar a vida dela. Desejo da vingança é uma coisa que te come viva. Assim vais dar mais uma vitória aos Goblins. Tenho as minhas próprias razões. É pá, volta. Pois. Não sei. Eu acho que é a primeira opção. Mano, tenho as minhas próprias razões. Para quê? O que é que vocês querem com isto? Dizem que temos hidden motives. Tipo, estamos aqui numa base dos gachos. E vamos dizer, olha, tipo, quer salvar a Goblin porque sim. Justifique a sua resposta. Porquê a 4? Eu não estou a perceber. Porquê que estão a escolher a 4? Qual é que é a argumentação por trás desta escolha? Para não revelar as nossas intenções? Chato. Desejo de ninguém ser uma coisa que te come vida. É que ninguém escolhe a primeira. Foda-se, vou ter que dizer esta. Deus, você está exaustado. Fale, então. Está tudo bem, Arca. Olha, a Shadowheart, o Gale aprovaram, o Will desaprovou. O Will daqui a bocado manda-nos para o caralho. Olha o Gale. Obrigado, Ivan. Obrigado pelo sub, man. Thanks, man. Obrigado, Pau. Obrigado, Luizana. Obrigado pelo suporte. Obrigado, Luizana. Bastante importante ainda por cima. Certo, prossiga. O que quer que for, seja breve. Gente como a gente não tem descanso, girl. Ok. Como é que é, Simão? Estás bem, meu? Ah, malta, portanto, vocês basicamente querem que eu seja o gajo mais testável à face da terra, é isso? Com o Gale. Olha, eu vou escolher a primeira porque não estou a cagar. Pá, vocês estão só a ser estupidos com toda a gente. Eu quero que o Gale me conte. O que quer que seja o que ele quer. Vitalis, boa dia. Temos a confiança do Gale. Não é mau. Pelo menos um. É muito bom ouvir isso. Já chega de bajulação. Onde você quer chegar. O sentimento não é propriamente recíproco. Pronto, já sei o que é que vocês vão explicar. Malta, vamos pinar com o Gale. É para pinar com o Gale. Pá, o Gale, imagina. O Gale, para mim, é das minhas personagens favoritas deste jogo. O gajo é mesmo brutal. A backstory dele é brutal. É muito bom ouvir isso. O motivo por que eu faço um ponto de dizer isto é que eu tenho crescido muito confidentemente de dizer-vos algo que eu ainda tenho de dizer a outra alma vivante. Ok. Apenas o meu gato. Ok. Você vê, eu tenho esta condição. Muito diferente do parásito que nós compartilhamos, mas... Justo tão morto. Ok. Que tipo de condição? Isso é contagiante? Tem cura? Então você tem mentido para mim este tempo todo. Que maravilha. Tenho trabalhado a Fire. E não estou a conseguir... Tens trabalhado aqui? Que tipo de condição? Isso é contagiante? Ah, fazer. Ah, tens de trabalho a fazer e não estás a conseguir. Que tipo de condição? Já, podemos perguntar, sim. Que tipo de condição? Já, é mais prudente a perguntar, acho eu. Já percebi, já percebi. Portanto, basicamente é uma condição de merda. O que ele está a dizer é que tem que pegar em artefactos poderosos, é isso? Sua condição de força a consumir magia bruta. Preciso saber mais disso. Do que isso é. De que tipo? Tipo de ítems estamos falando. Isto não destruiu o ítem? O que acontece é você não consumir esses artefactos. Você está-me dizendo que é viciado em magia. E aí ele é um addict. Agora volta. Choose. Choose. Motherfuckers. Ok. É pá, vocês empatam muito, meu. Olhem para isto. 30% em todas. 1, 4 e 5. Eu não posso dizer nada mais sobre a questão. Não agora, de qualquer forma. Só confia-me quando digo que é de importância vital. Há dias desde que eu lastro consumi um artefacto. E antes de nós fomos abductados. É só um tempo de tempo antes que a minha ameaça volta. É por isso que eu volto a você. Eu preciso de você para me ajudar a encontrar itens mágicos para consumir. Isso é vital. Darei dizer-me. Critical. Ok. Tá bem. Onde você se estiver a procurar pelos artefactos. Não entendi porque você precisa da minha ajuda. Você se vê muito bem sem mim até agora. Seria um prazer ajudar. Não me parece nenhuma condição que eu conheça. Para mim você está querendo os meus polis. Dizê-los que desempataram-se. Depois votaram noutra. Seria um prazer te ajudar. Onde é que você se estiver a procurar pelos artefactos necessários? Pronto. É as Gloves of Power. Ok. Como eu esperava. Não se preocupe. Será um prazer ajudar. Porque exatamente... Porque é que exatamente eu arriscaria alguma dessas coisas por um mago que eu mal conheço. Ao fim e ao cabo eu ainda perco um artefacto poderoso. Tentador, mas não. Sinceramente isso parece terrível. Não vejo vantagem para mim. Malta. Mais uma vez. Temos o Gale na nossa party. Dá um jeito do caralho. Ok. Portanto, eu nesta aqui. Sinto-me tentado a não vos dar... A não vos dar a escolha. Ok. Será um prazer ajudar. Obrigado. É isto. É isto mesmo. Obrigado. A minha fé está restabelecida. É isto. É o que eu quero fazer. Olha o que ele gostou. O que é que ele quer? Ah, ele não precisa ainda. Ok, ele não precisa. Pronto, menos mal. Já vê que ele já precisava de consumir um. Pronto, menos mal. E ele há de se passar. Por que é que o meu gato está parado ali? Parece que a Mole foi tão boa como a sua palavra. Ela reportou que você está atrapalhando crianças. Ah, tu mas... Espera, eu nem sequer estou aqui. Mas quem é que ele vai prender? As suas mentiras só inflamam a questão mais. As coisas podem se tornar fome. Muito rapidamente. Mas quem é que foi preso? O gajo prendeu-me... Foi igual àquela cena que a gente viu. O gajo prendeu-me o gato. Por que, meu? O gajo prendeu-me o gato, meu. Está preso. Então e agora? Como é que eu tiro o gato daqui? Aqui, ainda por cima, isto é um bocãn de júrdo... Isto é um bocãn de júrdo quieto. Como é que eu tiro o gato daqui? Eu acho que posso só dar... Põe, isso é um bocãn de júrdo quieto. Tipo, what the fuck? Ah, ok, tenho que esperar. Então depois posso invocar o gato outra vez. É um summon, é um summon. Não é disband, é o tipo... Pá, mandei o gajo embora. Tá, mas o gajo prendeu-me o gato, mano. Mande o meu gato para a prisão. Ok, está ali uma missão. Ali em baixo. E acho que é a única que temos. Espera, isto também... Casse Carlac. Ok, também temos esta cena de ir caçar a Carlac. Este já falámos com eles. Ai, é bem, o que se passa aqui? Ok. É lá! Calma! Pronto. Ok, os druidas. Se não fosse por mim, este lugar estaria infestado de goblins. Eu vou onde eu quiser. Porquê? O que tem de tão especial aqui? Não quero arrumar confusão. Não pode só me deixar passar, ignorar a ordem e continuar. Malta, não deslante de poisson. A primeira vez... Boa! Obrigado pelo santo. A primeira vez... Quero-vos só dizer, para lembrar-me. Boa! Obrigado, obrigado pelo santo. Brincadíssimo. Eu quero-vos só dizer o que é que aconteceu. A primeira vez que eu joguei e cheguei a esta parte, ok? Eu literalmente criei uma guerra civil por causa destas escolhas aqui, ok? Portanto, por amor de Deus, eu vou pedir a vossa opinião. Mas, pá, eu não vos vou deixar fazer merda aqui porque isto fode-me o jogo todo. Ok? Ok. Pronto, é isso. É melhor não arranjar confusão com estes gajos. Confie naquilo que eu vos estou a dizer. Ok? Porque vai dar merda. Vai mesmo dar merda. A melhor é a 3. A melhor é a 3. Neste cenário. Pronto, é isso. É escolher a 3. E você vai encontrar problemas sem sair da minha vista. Um momento, Giona. O que? Por que ela permitiu um deles? Eu... Eu acho que sim. Você? Aparentemente a Corga quer ver-te. Vá em frente. Mas um bom dia. Um correto errado e cada animal aqui vai te separar. Vá em frente. Está bem, filha. Tenha calma. Não tem nervos. Que a gente não quer. Olha... Está aqui um urso. Você ali! Olá! Meus olhos me decepcionam? Uma droga! Aqui! Desculpe a minha surpresa. É raro encontrar o seu tipo de terra. Raro e... Intrigo. Em um dia que já se torna com intriga. Você está na porta agora, não? Quando os Goblins vieram... Vá em frente? Um pouco de perguntas, se por favor. Não há mais interesse. Ok. Tudo bem. Faça as suas perguntas. Já eu estou desinteressadíssimo. Não tenho tempo para perguntas. Foi mesmo nessa parte em que a minha parte foi exterminada. Pois exato. Ok. Vocês estão meio meio. Faça as suas perguntas. Glória. Agora então. Como você descrever esse particular batch de Goblins? Size, nature, distinguishing qualidades... Esse senhor tem um bigodinho fantástico. Apenas a sua mente. Acontece a sua mente. Successfully recalling various details of Goblin behavior. Bem. Nós tratemos a história brutal. Goblins comuns liderados por um refeitor e fanqueados por boiagues. Eram Goblins iguais a quaisquer outros. Vias e asqueroses. Dar uma descrição exata. Goblins. Eram... Devas transformar. Nesta tradução brasileira. God damn. Ainda já sabia que isto tinha a dar. Pois puxa. Mas vocês vão perceber que é desastroso. Ter a cena de tomo a cagar neste jogo. É mesmo desastroso. Porque dá muita merda se nós formos esses gajos. Eu gostava ué de ser assim. Mas pá, vocês destroem tudo. E se forem esses gajos. Goblins eram de... A rare... Jam colored hue. And wielded magic blowguns. And the dragon they had marching in the rear. Was it of the brass or silver variety? Dragão? Dragão. Não havia nenhum dragão. Ah, era de latão. Não tenho dúvida. Acho que houve um mal entendido. O que você quer exatamente. Este é o típico jornalista. Da CMTV. Sim, e o dragão? Que estava lá atrás. Dos moleantes. Como é que ele era? O que assaltou o banco do bens. Se eles falaram esse nome com um grito de guerra? Acho que não. Estava concentrado em não morrer. É verdade? Bem, isso complica as coisas. Mas então de novo... Bem... Não importa. O que é? Ok. Superstição Goblin. Não vale a tinta e o velino. Segurar a língua. Hold your tongue. Superstição Goblin. Ok. Portanto, os Goblins mudaram tipo de... Do deus que eles adoravam para adorar uma coisa chamada Absalute. Segundo este gajo. Segurar a língua é tipo... Não dizer nada. É isso que é verdade? Não dizemos nada? Não se preocupe. Estou no caminho para o campo como falamos. Eu sempre sabia que os meus estudos em Kukliak iriam de algum uso. Ah, e o gajo vai para o Goblin Camp. Uau. Cuidado, os Goblins são muito que lamento. Espera. Porquê o dragão? O que trouxe aos ermos? No começo da conversa. Ok. Aí é bem, malta. Por que graças, é? Cuidado, Goblins não são muito clementes. Ok. Estamos indo se isenta a unha dois. Cuidado, Goblins não são muito clementes. O que trouxe aos ermos para o começo da conversa. Vá lá, malta. Desempatem isto. O que é que querem escolher? A um ou a dois? Dois. Três. A um ou a três. O Goblins, obviamente. Mas alguém deveria cronicar estes eventos curiosos. Eu já ouvi que o mestre deste lugar, um druid chamado Halzin, pode me apontar na direção. Mas, eles já foram capturados por eles. Ironic, realmente. Ok. Ok. Já podemos escolher um ou a dois. Se quiser. Ok. Goblins não são muito clementes. Oh! Nunca se preocupe. Quem precisa de glória quando você tem uma língua rápida? Hum? E... Uma potência invisibilidade. Estarrada em seu pocket. É pá. Por amor de Deus. Até que nos encontremos novamente. Oh, velho de Deus. Pronto. Ok. Este gajo. Não dá pra falar. Ok. Mas eu tenho aqui uma coisa. Muito bem. Eu vi ele da conseguir mais. Eu não sei falar do zoninho mais. Bem, um pouco! Um pouco! Um pouco. Um pouco. Este homem está gravando a minha história. Eu sou longe da casa. Quando o homem colorado começa a escrapar, o bello se olhou um rápido olhar na ponte. O prêm do brilho se pancbra. Incompreensíveis brinquedos envolvendo um desenho frio. Um bolo desembolizando uma colcha de tiflinks. Ninguém está a parar de me parar. Eu tenho algo a perguntar. Hostess Subaeunt Protogenos Muninos. O que pode-me dizer sobre este lugar? Defende-nos, eminentibus, equilibrio, tuo. O que é que eles estão a fazer, bro? Estão a fazer um ritual satélite. Está aqui um porco, mano. The pride of the gate. I thought you were Halcyn. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Onde está o Halcyn? Promete-me um amigo! Oh, meu deus. Ok. Só o Will é que ainda consegue falar com os animais. Ainda demora bastante, achei. Até o final, muito tempo, mano. Se estivesse a fazer o que eu estou a fazer de falar com toda a gente e... É lá. Ok, vamos com o Will. Mano, eu quero falar com este pássaro. Ainda não, empurra um pouquinho para a direita. Fica calmo. Está bom assim. Manipulação. Intimidação. Estar o pássaro tentando afugentá-lo. Deixa isso para lá. Que coisa chata. Oh, malta. Oh, malta. Oh, por favor. Oh, claro. Oh, malta. Por amor de deus. Porquê, meu? Oh, sempre. Vocês estão sempre aqui a chutar os pássaros. Oh, por amor de deus. Oh, por amor de deus. 20. Sucesso. Stop it. Help. Help. Oh, God. Epa. You've been caught in the act. So much for the perfect crime. What was taken is free to be reclaimed. And you are free to go. What was taken? Espera. Ok, espera. Está ali uma chave que me dá jeito. Por que eu leio ali. Resolver-se isso tranquilamente vai requer mais paixão do que você mostrou quando se derrubou. Com o seu prédio descartado, a questão pode restar. Mas agora já não consigo dar caso a isto. É isso mesmo meus putos. Está feito. Temos a chave. Anel mágico. O que é isto? Espera, então a chave está onde? Espera, eu apanhei o quê? Não foi a chave? Ah, a chave reluzente. É isto. Onde é que eu uso? Através! O que você vai fazer? Epá, por amor de deus. Manipulação, alívio. Persuasão, desculpa. Não vi nada... Malta, vamos persuadir esta gaja. Temos que persuadir esta gaja, senão estamos fudidos. Ya, é melhor. Temos mais bônus de persuasão. Acho que vamos conseguir, se persuadimos. Estávamos invisíveis, by the way. Ya man, acho que conseguimos rodar um 15. Boa! Tem corte. Ok, boa. Ok, boa. Ok. Ah, ok, eu erro. Estou... Através! Oh, mano, estás a gozar! Epá! Pronto, eles não me vão deixar... Eles não me vão deixar levar aquela chave. Pronto. Caguei. Era a chave. Aquela chave deve ser importante, meu. Para eles não me deixarem levar, aquela chave deve ser importante. Espere lá, havia ali um urso que eu não falei com ele. A chave de profissão da gata. Uma má. Uma má. Uma. 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 É só uma opção Ok Ok ela vai sair Vamos usar o elevador Não sei onde é que isto vai dar Olha a coisa ficou lá em baixo Não perdoe um passo Ainda não. Ainda não joguei isso. Ainda não joguei a Divinity Está aqui um skill Ok É lá Olha o skill Qual a necessidade disto? Calma eu vim ajudar Destreza, ajustá-lo Eu já sei o que é que vai acontecer Tá malta Por favor, man, vai lá É pá, outra vez Parem de querer Baterem todos os animais Por amor a Deus Oh Deus Vem nesta cena Fantástico Pronto olhem Rip Ele não tinha nada ainda por cima Matámos um skill à toa malta Só para que vocês saibam O que é que isto vai dar? Ah vai dar o portão Isto aqui vai dar onde? Quem é este? Assassino Nadira e assassino Está um assassino aqui, esgueirando-se Olha o gajo Aquilo matala Tô 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 Veneno. Porra, mas quem era este gajo? Deixa-me a ver se eu consigo. Então um gajo queria matar o outro e ninguém percebe porquê. Deixe-me a pensar. A sua devela, mistress, enviou-te para voltar a sua alma. Muito ruim. Eu ganhei-o, fair and square. Bora. Olha, o esquilo já foi devela. Ok, 3. Moeda, senhora, não entendi. Você não acreditaria se eu te contasse. Persuasão. Um devorador de mentes me abduziu e a nave deles foi direta para a Avernos. Intimidação. Não, não poderia, mas essa moeda é minha. Pá, malta, imagina. Persuasão. Parece-me uma boa cena. Temos menos um. Temos menos um, mas temos mais quatro. Intimidação, acho que não vai dar, malta. Temos menos um de carisma, acho que isso não vai funcionar. Vamos para a persuasão, é o melhor. Guidance. Ui, é só cinco. Mestre, agora já também é fácil de persuasir. Bem, isso é bastante a história. E eu pensei que eu estava desculpa. Agora eu me sinto desculpa por você. Aqui. Pegue isso. É custa uma fortuna. Mas uma fortuna não custa muito se você está morto. Ok, o que ela me deu? Considera-se pagamento por salvar a minha vida. Arcanismo, olha. Falhei. O que é que essa moeda faz exatamente? É uma alma. Enfimada em um paciente terrível de arroz. Não se perguntem quem é porque eu não sei. Ok. Espero que isso lhe briga melhor sorte do que eu tenho. Me. Alma à venda. Soul coin. Ok. Não sei o que fazer com esta merda. Mas... Pode ser útil. Ok, malta. Vamos voltar à Grove. Passar pelo skill que acabámos de assassinar mortalmente. Mano. Temos 500 missões. Que é isto? Que é isto? Investigo o templo. Ah, Night Song. Druidhausen. Gith Yankees. Blade of Frontiers. Ok. Agora tenho que os pôr a todos dentro do... Agora tenho que os pôr a todos dentro do... Ok. Ok. Vamos aqui dentro. Que é onde está a missão. Guarda a moeda. Está guardada. Está aqui. Ok, vamos entrar cá dentro O que é que se passa aqui, um instantinho Ladra, veneno, qual foi o verdadeiro crime desta garota Prendê-la, ela é só uma criança Não agir Um dos seus guardas lá fora disse que me queria ver Aqui estou Pá, malta, foda-se Ok Prendê-la, ela é só uma criança Não agir Prendê-la, ela é só uma criança Aquilo é a cobra É lá Ok, natureza Não temos aqui bónus Os drogas não prezam a harmonia Prendê-la, a criança perturba o equilíbrio da natureza Persuasão, soltê-la Cuidarei para que ela fique longe Dos problemas Ok, aqui é mais 4 de persuasão E menos 1 de carisma, já sabem, portanto é mais 3 Detect thoughts Leir a mente da caga, mais 1 Ficar em silêncio e preparar-se para atacar Man, eu acho que aqui é persuasão Mais uma vez que temos bónus O resto pode dar merda muito rápido Se falharmos Acho que é melhor persuasão Solta-la, que não era para que ela fique longe de problemas Yeah, I guess Preparar-se para atacar Malta, nós não vamos atacar esta gaja Tipo, lamento Mas isso vai dar muita merda Eu já vos disse que isto Já vos disse que isto lixa Tipo, a narrativa em montes de coisas Há uma gaja Em particular que eu preciso E que se eu fizer isto Que vocês estão a querer que eu faça Vai-me lixar a cena toda Dá vontade a matar É um facto Mas não vamos matar a gaja Porque senão isto vai dar Todo um problema gigante Portanto, é a primeira vez que eu vou contra vocês Mas vai ter que ser Porque senão Estou a fazer metagaming Pois estou Mas aqui tenho que fazer metagaming Se não lixo-nos Olha, está o Hart e o Will gostaram do que eu disse Break a tua palavra E o meu serpente vai me alimentar Sif, Sif, Teela para mim O Gale aprova Olha, o Gale também gostou Toda a gente gostou daquilo que eu fiz Minha graça tem os seus limites Ah, isso sobra O que? Obrigado, Korgah O Master Halson... Halson não está aqui Deixe o nome da sua boca Leste Teela pierce-a É lá... Mano, esta gaja está bem nervosa Ok, olha A Shada Hart e o Gale Têm coisas para mim E se queríamos falar com eles E ficar por aqui Colocar uma criança em exibição Assim é uma monstruosidade Ainda bem que interviemos Perdão não significa nada Se ela não aprende com os erros Parece que você tem algo a confessar Uol Como é que é, Rodra? Estás bem, meu? Como é que é, Nuno? Ok Não consegui concordar mais A garota não era inocente Mas isso não significa que ela era culpada Ok Eu quero ter uma honra Eu sei o que, olha Você está perguntando por que eu estava em dor Antes Vamos apenas Aparar o arco Agora É apenas uma velha Que me ameaça de tempo Não tem nada a ver com as larvas Não tem nada a ver com as larvas No caso A tua imaginação Estás em per Ansar De sair de distância Ok É apenas É algo que eu preciso viver com Dói muito Você não tem nada a ver com as larvas Por no lado assim Melhor aqui com o Baldur's Gate Dói muito Dói muito Depois de matarmos uns quilos, a sangue frio. Ok, não tem nada a ver com as larvas. Positivo. Você pode me confiar nisso. Não tem nada a ver com ela a seguir. O que é que ela? Ah, tem medo de cobras esta? Ok. Ok, vamos ficar aqui malta, com o Baldur's Gate. Yes, yes! Como é que agora está no nosso rancho? Ainda ontem nos lembrámos. O Sr. Warren. Ei, o Sr. Warren, com careças. E o Albuy que está a trabalhar no rancho, é verdade. De verdade, sim senhor. Bem, muito bem. Sim senhor. É teu primeiro playthrough? Não, bro. Eu já acabei o jogo. Uma vez. Mas na que fiz... Fiz... Houve muita coisa que ficou por fazer. Portanto, quero fazer em stream tudo. Em sério. É isso, pá. É isso. Amigos. Obrigado. E vemos-nos logo à tarde. Em prensa...